E agora vamos a Brasília, falando com o nosso colega Bruno Melo, da Rádio CBN de Brasília. Bom dia, Bruno. Bom dia, Marcos. Bom dia, secretário. Secretário, o governo federal está prestes a anunciar um corte no orçamento. Há alguma sinalização de que esse corte possa afetar o Bolsa Família? Bom dia, Bruno. Não, não há. O orçamento do Bolsa Família é uma despesa obrigatória e o orçamento será mantido para esse ano. Portanto, não teremos cortes orçamentários. Bruno, você tem mais uma questão? Sim, eu gostaria de saber do secretário se, ao contrário, então, já que não teremos possíveis impactos desse corte no Bolsa Família, se há possibilidade de reajuste ou previsão de reajuste no benefício. Excelente pergunta, Bruno. Por enquanto, não, não temos. O orçamento desse ano já previu todo o recurso necessário para pagar o Bolsa Família, mas não houve previsão para reajuste. De maneira que, se houver reajuste, ele terá que ser feito com um acréscimo de recursos no orçamento. Portanto, a princípio, não temos previsão de reajuste desse ano. Eu gostaria também de lembrar as famílias aqui do Distrito Federal que, se elas tiveram o benefício bloqueado na Folha de Janeiro, para que elas procurem o GDF e atualizem as informações cadastrais. É fundamental que elas façam isso, para que elas não tenham o benefício cancelado no final de fevereiro e deixem de receber o benefício na Folha de Março. É muito importante que as famílias do Distrito Federal procurem o governo do Distrito Federal para atualizar as suas informações cadastrais. Então, vamos lá, vamos lá.